Vamos reunir, eu tenho certeza que se for começar a conversar aqui de amigos que estão aqui, nós reuniam 20 pessoas para trabalhar Reúne, eu não menospreço a comunidade A comunidade tem poder de mobilização, só precisa de organização Se o padre chamar o pessoal aqui da igreja, da comunidade para participar Está aqui, você já é um que faz parte da comissão E da igreja aqui, já está se colocando à disposição Nós temos as pessoas que se colocam para fazer Então vamos organizar isso Vamos chegar e vamos fazer o seguinte, o primeiro passo para executar a nossa associação de moradores Ah, vamos precisar fazer a fundação, cadê o projeto dela? Ah não, mas já tem uma parte da fundação que foi feita ali Dá para aproveitar ou não dá? Não, se for para fazer, antes que o Nelson mande o material Vamos ver, tem que fazer alguma escavação ali? Tem que mexer alguma coisa? Ou vamos ligar para o Jota que vai vir uma máquina aqui para poder fazer a escavação? Ou não precisa, não, vamos precisar de terra Na verdade o que eu estou colocando aqui para vocês É nós nos organizarmos Quem vai ser? Vai ser o Júlio, vai ser o X, o Y, o Z Você que tem boa vontade e quer fazer Vamos organizar qual é a tarefa Vamos resolver aquela tarefa A primeira tarefa é a fundação Resolvemos a tarefa, vamos reunir e dizer assim Olha, parabéns Pessoal, conseguimos fazer a fundação Agora vamos nos organizar Que o Nelson vai mandar os blocos, os tijolos, sabe Deus qual é o material que vai vir O cimento, o cal, a argamassa, como vai ser feito E vamos nos programar para o próximo final de semana Para nós ter tantas pessoas para estar mobilizando isso Aí acontece E a comunidade vê uma mobilização organizada O padre vai ter confiança Depois de chamar o pessoal e dizer assim Olha, vamos participar lá Porque eu estou vendo acontecer E assim por diante Na nossa questão Inclusive com a prefeitura Você colocando à disposição Para estar lá E eu estou falando isso Porque nós temos uma experiência Que ocorreu em 2006 No final de 2006 Que é lá na vila Noanaterra E foi construído um barracão também Onde hoje funciona o Senai Foi feito exatamente assim A prefeitura entrou com a estrutura pré-moldada Com material Que nós tínhamos E ali o terreno era da prefeitura Mas naquela época a prefeitura não tinha condição de fazer a obra Nós fizemos uma parceria com o Senai E com a comunidade Foi feito um curso Foi dado aula para os profissionais ali E hoje funciona o Senai num barracão como esse Então tem como fazer Estou falando isso Que eu acho que falta nós nos mobilizarmos E trabalhar dessa jeito Organizadamente Porque senão as pessoas vêm Ah, eu chego aqui Mas não tem ninguém para trabalhar junto comigo Eu estou só assim Ah, eu vim Mas o que eu vou fazer? Não tem uma enxada para me mexer aqui? Não me falaram que eu tinha que trazer a minha enxada Para fazer a minha cortadeira, a minha pá? Eu acho que nós temos que nos organizar E eu vou dizer Eu acredito na comunidade Eu vejo a comunidade com vontade de acontecer Basta nós sabermos motivar e organizar e mostrar Que é possível de ser feito Se depender do município De alguma forma Para nós estarmos participando disso aí Contem conosco Me chamaram para vir nessa reunião? Eu estou aqui Se tivesse me chamado para outra reunião Eu estaria aqui E daqui a pouco vão dizer Olha, o prefeito não veio aqui Não aparece aqui Não foi convidado Não posso adivinhar que tem reunião Estou convidado Estou aqui Solidário Está aqui a igreja abrindo espaço Se preocupando Querendo fazer Está aqui a Copaia querendo fazer Está aqui a comunidade trabalhando Junto Querendo fazer as coisas acontecerem Vamos nos organizar Olha, aqui tem um potencial maravilhoso Vamos pensar A Vila Zumbi É maior que 150 municípios do Paraná Olha que força maravilhosa tem aqui Vamos usar essa força para o bem Vamos usar essa força para fazer acontecer E eu me coloco à disposição Enquanto prefeitura Enquanto cidadão de Colom Para ver o que precisa para essa organização Para nós tentar um contravão O outro escolhendo o ombro do outro Para poder acontecer E não vamos perder essa oportunidade da Copaia De dar esse material para nós Para poder fazer Eu acho que o primeiro passo é o seguinte